Dando o Diogo Benício. Diogo, você me contava que já é a terceira vez, né? E eu te perguntava, na primeira, foi assim uma necessidade para um parente, alguma coisa? Como que foi a sua primeira vez? Não, eu vi a companhia a primeira vez, aí eu vi voluntariamente mesmo para doar para alguém que a gente não conhece, né? E aí na segunda eu vim com algum propósito de doar para uma pessoa direcionada e aí agora na terceira, voluntariamente de novo. Importante que as pessoas tenham essa consciência, Diogo, de vir mesmo voluntariamente, vez por outra, fazer essa doação. Sim, é pensar um pouco no próximo, né? Às vezes a gente necessita, não conhece o que necessita, mas pensar que alguém que está precisando é muito importante.